Fala galera, Leandro do Grupo KPN. Aqui JKPN. Chegando para mais um vídeo da nossa playlist. Histórias do KPN. É mais uma pedrada. Mais uma pedrada. Quer começar? Vai firme. Esse show então galera, nós vamos lembrando aqui juntos aqui para chegar a um consenso porque cada um lembra alguns fragmentos desse local. Eu me lembro que estava chuviscando. Estava uma noite assim, hoje eu vou ficar em casa dormindo. Era essa noite o dia que nós tocamos nesse lugar. A referência do hotel, na real, é que tinha um hotel lá, não sei o nome, não lembro. Eu também não lembro, mas essa história se passa na cidade de Salvador do Sul. Ah, muito bem. E aí tinha um hotel nesse lugar, mas aí era, era a referência do hotel. Mas aí tinha um salão do lado, próximo aí, né? Não, tinha um salão de festas do... É, deve ser aí. Não sei se é do hotel ou o quê, também não vamos saber. É, mas era lá. Mas era lá. E aí então ficou difícil no hotel, mas enfim, era próximo ali ao salão, né? Esse salão, uma coisa que eu já lembro de cara agora é assim, ó. Tu tinha que sair com uma caixa da rua. Nossa, um quilômetro meio. Tu descia uma escada muito forte já. Aí depois tu entrava com mais outra escada. É. E dentro do salão acho que tinha mais um. Tu descia a escada pra caramba, assim. Era pra caramba. Nossa! Na direita, logo na entrada, tinha um lugar com piscina também, né? Com piscina, né? Com piscina. E foi um... Bom, quando nós chegamos lá pra montar, o pessoal que organizou, né? É. O salão imenso, né? E vocês bem sabem, né? Que nosso equipamento de som, né? É meio fraquinho. Bem fraquinho, na verdade. É, deixei lembro. Porque foi assim, pessoal. O nome dessa festa também é uma coisa que nós nunca mais vamos esquecer. Que é Unsable Night. Não lembro, cara. Você até vai... Não vou ter... Não vai ter nunca pra nós. Senão a gente podia... Até o flyer, cara. Eu lembro. Você dá tempo antes de editar, procurar e nós botamos aí algum momento ali, ó... Cara, eu lembro. O cartaz, né? Porque eu lembro daquele cartaz aí. No Facebook, se buscaram... La Luce, né? Vai... Você acha, né? E aí, o que que aconteceu, pessoal? Eles fecharam, né? Eles fecharam com nós a festa, mas com o som junto. Depois você tem o DJ. É, exatamente. Claro. Só que é o seguinte. A gente... Eu não lembro se na época eles não passaram o que que tinha. Que eles não passaram o tamanho do... Como é que é? Do salão. Sabe? Porque assim, ó... Pessoal impossível. Sabe? A gente tava... A gente tinha duas caixas. Duas caixinhas. Duas caixinhas de PA assim de frente. E vai... O cubo do Chico. Fala tu aí. O cubo... O cubo de baixo, na verdade, né? Que jogava, normalmente assim, pra ajudar na guitarra. E assim, ó... Nós tá desconfiado, né? Ele falou, um salão bom. Um salão, né? Bom, aí nós pegamos, acho, algumas caixas. Talvez, acho que era do Marcelinho. Tinha, né? Tinha. Tinha junto, né? Exatamente. As duas caixinhas do Marcelinho, que era o que era o nosso antigo vocalista, né? Que assim, duas caixinhas pequenininhas ali. Pra ajudar também aí no som e mais... Enfim, as duas caixinhas ativas, né, galera? Que elas têm, acho, 150 LMS, né? É, bem pouco. E aí, tá? Fizemos o som lá e tal. Bom, puxar o cabo de luz lá num lugar lá. Um cabo no outro lado. Olha lá, tudo molhado. E trás pro outro lado. E lá, tudo enxambrado. Quando nós fomos, ela tinha... Isso aqui era um banharado de T que tinha lá. Exatamente. Pra tentar ligar. Tá certo isso aqui, né? Explode tudo, né? Eu vou catar outro lugar lá. Um outro T. Ou outra fonte de energia pra trazer pro equipamento. Beleza. Saiu o som lá. Tocamos e tal. Meio daquele jeito. Não sei o que lá. Funcionou. E aí, depois tinha o tal do show do DJ ainda, né? Galera, quando tu bota o som lá tem que vir um pancadão, né? E, cara, depois do show, né? Acabei plugando junto também o cubo do baixo. Pra tentar dar uma ajuda no grave, né? Só que... Meio que atendeu, porque assim, a galera tava um pouco passada, né? Tipo, não deu muita gente. Aquela coisa, né? Era uma noite que não era propício pra sair. E aí, o pessoal que... Sei lá, que meio que organizou o pessoal assim, parceria e tal, acabou indo, né? Tá, o pessoal bebeu a fuga lá e tal lá e tipo, passou, né? Mas a questão do som, eu sei que uma hora lemos, né? Eu tava lá de fora, João, pensando aqui. Até que nós fomos se meter e tu via o nosso som tocando lá, né? O nosso som tocando. Tipo assim, som médio assim, né? Falei, nossa senhora, ô, tá bombando, hein? Tá bombando o som, né? Mas, cara, a galera nem deu bola pra isso, né? Não, 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 não deu bola. Fussou assim umas... Olha, dá vontade de... Quase ia trazer aquela... Deixa eu pegar enquanto tu vai falando aqui. Deixa eu pegar a caixinha pra vocês verem, galera. Uma, né? Pra mais fora. Não, galera, é assim, eu realmente... Né? Era uma noite... Não era uma noite pra sair. Sabe? Sabe aquele tipo de noite assim, que tu... Cara, tu olha pra fora, né? Aquele chuvisqueiro meio frio. Olha ali, ó. Essa aqui, ó. Uma caixinha ativa simples, galera. Essa aqui, ó. Pra um salão. Um salãozão inteiro. Essa aqui é a mais fotinha. Depois tinha a outra juntas no guri. E um cubo debaixo. Gente, não é, né? Não, não tinha. Não existe deixar a caixinha. Entendo. E... Cara, esse lugar virou ícone, né? Porque assim, ó. Mais dessa... Né? Essa é a primeira. Essa é a primeira parte da história. Tá? Porque tem mais... Vem mais duas aí pela frente. Sim, nós vamos... É outro título, mas não ligar. Que é referente a esse lugar aqui. Porque ele acabou gerando várias... Várias coisas interessantes nessa noite, né? Porque... Literalmente, né? Foi muito... Muito atípico. E até hoje a lembrança é... Fora assim, ó. Chegar lá. Ela só subia, subia, né? É verdade. E... Nossa senhora. O lugar pra chegar, assim, ela até lembrou. Pra ir embora depois, cara. Igaram tudo aqui. E é na época que nós não tínhamos o nosso rebocão, né? Nada. Nós íamos tudo nos caras aí, tudo aí. Tu viu? Nós botávamos tudo nos caras. Sobiam todos os caras. Os caras lá pra dentro, se não me engano, tinha bateria também. Claro que tinha bateria. Tinha tubo. Não, tu pensa num som, galera. Por mais que tu amplifica as coisas, né? A bateria e tal não tá amplificada. Então, tipo, não vem aquele gravão legal, né? Então, fica a questão mais seco, né? Então, vem corda e tal. Vem voz legal. Mas o time da bateria é dentro de um salão, tipo, tocando, tipo assim, acústica, né? E outra coisa, né? Que nem isso. Além da bateria, aquela época, pô, tinha pandeiro, tinha, tipo, tan-tan também. E essas coisas nada foi amplificado. Entende? Porque, assim, ó, não tem condições. Talvez o pandeiro foi te botar alguma coisa, mas nem dá, assim, né? Mas, assim, ó, tu imagina duas caixinhas, assim, um salão enorme, enorme salão. Entende? Então, cara, tu olhava pra banda, assim, cara, é voz, é cavaco, o Chico tocava a guitarra, né? E, cara, a bateria vem assim, mas, cara, o surdo não vinha nada. Nossa, cara, assim, ó. O detalhe, assim, ó, imagino que o salão era grande, né? E aí tinha aquela escada que tava dentro do salão, tinha mais uma parte em cima, assim, sabe? Era bem diferente, assim, o salão. Então, né? Ele tinha, ele era bem longo, assim, pra dizer, né? Bem longo. E aí o som você propagava valendo lá dentro, né? Ficava um eco só, né? Dos dois. E nós lá no fundão, lá. Lá no fundão. Lá no fundão, no chão, na mesa, não tinha palco nem nada, né? Dos dois lados, dos dois lados do salão, assim, da pista, né? Tinha, tinha, um era bocha. Sim. Sim. E o outro era bolão, né? Sim, sim, sim. Bolão de boliche, né? Sim, sim, sim. Boliche, sim, era imenso, imenso. Mas enorme, enorme, galera. Assim, ó. Nossa, cara. Aquilo, aquilo... Não, essa, essa, essa festa deu o que falar. Né? Já tinha uma... Tá aí, então, ó. O comentário aí, essa lembrança aí. Além do perengue de chegarmos lá, né? Com equipamento e tal. Foi um sufoco, né? Até o final da festa, né? Ainda que... Imagina se tivesse enchido de galera, né? E abafar o som mais... Ah, não escutava mais nada. Não escutava mais nada, né? E, claro, além de... Como não deu muita galera, e como tá... O salão era enorme, soava um reverb muito alto. Entendeu? Assim, ó. Beleza. De médio, de médio. E aí, agudo. Assim, meu Deus. Sobrava pra cacete, né? Mas grave que era bom, né? O punch, o punch não tinha nada. Ficou faltando, né? É verdade. Então tá, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Fiquem ligados que, quando possível, chega mais vídeo pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau! Tchau, tchau!